Oi gente, cheguei aqui com a novidade colágena pra vocês Eu ganhei um brinde da Nestlé Olha só gente, vou pegar aqui pra vocês verem Olha aqui, gente diz que tem colágeno, 21 vitaminas Gente, 21 vitaminas, diga aí, 21 E o nome é Nutribiology das Nestlé E o sabor dele é com cacau, tá vendo? Chocolate Com chocolate amargo, gente Hum, amarguinho, gostoso, delicioso E gente, você quer esse brinde também da Nestlé? Então vai, entra aí no box de informações desse vídeo que vai tá lá Vai pedir o seu nome, seu endereço, tudo bem direitinho Vocês colocam lá, tá? Não deixa nada em branco Porque senão a Nestlé não vai conseguir encaminhar o produto para a sua casa, tá? E gente, ele tá aberto aqui, por isso que eu não tô mostrando Tô mostrando só ele aqui assim Porque eu já abri, gente, eu não me conti Quando ele chegou, eu fui logo abrindo, logo experimentando E é uma delícia, uma delícia mesmo Aquele chocolatezinho com gostinho de amargo Uma delícia, gente, olha aqui, ó Hum, já fiz aqui até um pouquinho, vou tomar, tá? Licença Gente, vocês precisam experimentar, não tem como assim É uma delícia, é uma delícia Então não esquece de entrar no box de informações, tá? E assim, eu gostei muito, muito mesmo E o modo de preparo, gente É com leitinho morno ou frio gelado, tanto faz Eu fiz o meu com água Com água porque eu achei ele mais puro Não é uma delícia Mas com leite é perfeito Já tomei também, gente Que a gente tem que tomar de dois jeitos, né? Bom, gente, o que a Necessa está querendo dizer aqui Que tem 21 vitaminas, como eu disse a vocês Não é mentira, gente, olha só 21 vitaminas Foca, gente, foca Pronto 21 vitaminas Fonte de proteínas Zero açúcar, gente Zero açúcar É muito natural Perfeito, gente Colágeno Não esquece o colágeno Que é o principal É o colágeno, gente Quer emagrecer de forma saudável? Então compra o Nutri Beauty Pra você, gente E Nestlé Olha aí eu, tá? Eu quero os outros pra me experimentar, tá? Gente, tem vários sabores Justamente lá no site Vocês vão lá escolher qual sabor que você quer Eu escolhi esse, gente Porque chocolate Eu adoro chocolate Então não esquece, tá? De pedir já o seu Beauty Com colágeno, gente Ótimo Adorei Quer emagrecer de forma gostosa e saudável? Compre o Nutri Beauty Nutri Nutri Beauty Tutri E What? Elü